No capítulo 2, na missão procurada por um ego ferido, ganhamos do Roséa um mapa. Este mapa é o mapa de animais lendários com um total de 14 animais listados. O primeiro animal da lista é a sussuarana lendária que vamos encontrar em New Austin, ao lado esquerdo de Tuberwidge. Olha lá, você entrou no território de um animal lendário, mas há muitas atividades na área para rastreá-la. Ixi, mano, o bicho não tá disponível não, hein? Ah, galera, como assim, mano? Sacanagem. O que tá rolando aqui nesse local? Por algum motivo, o animal não havia respawnado no local, provavelmente por conta de algum evento que tava ocorrendo no mapa do jogo. Então, nesse caso, eu fui obrigado a me afastar um pouco do local, montar um acampamento e esperar que alguns dias se passassem dentro do game. Beleza, galera, acabei de me acordar. Tá no turno da manhã aqui, mano. Então, bora ver se o bicho vai aparecer dessa vez, hein? Vou desmontar um acampamento aqui e bora lá, galera. Opa. Ixi, ó, peraí, peraí, peraí. Eu acho que encontrei aqui uma pista, hein? Olha aí, galera, encontramos aqui a área do animal. Eu acho que o bicho tá pela área, mano. Ó, os rastros vão por aqui, hein? Então, bora lá, galera. Muita calma, muita paciência. Ó, mano, eu tô vendo uma parada passando. Ixi, mano, que parada aquela ali, galera? Mano, tinha um negócio correndo pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Tá todo o movimento mó aleatório. Olha ali, ó. Próxima pista tá bem ali na frente, hein? Tá, as pistas vão por aqui, ó. As pistas não, os rastros. Bora ver. Controle, deu uma leve vibrada aqui. E aí, cadáver. O bicho tava naquele sarro sinistro, hein? Tá, eu tô cagado de fome. Ih, galera, peraí, peraí, peraí. Peraí que tem um negócio brilhando ali, mano. Opa, opa. Cadê o animal? Cadê o animal? Ih, mano, o bicho tá bem ali, galera. Ó, ó, ó. Vamos analisar, analisa, analisa. Consegui analisar, hein? Proporciona uma presa que pode ser usada em criações. Uns guarcos com uma flecha envenenada para um abate limpo. Ih, rapaz, flechas envenenadas, hein, galera. Tem que ter flechas envenenadas. E aqui é o seguinte, galera. Para que possamos criar flechas envenenadas, Primeiramente teremos que encontrar o panfleto que tá no estado de ambarino Exatamente neste ponto que vocês estão vendo aí. Bem aqui, nessa casinha peculiar. Ó lá, ó. Mais ou menos aqui. Aliás, exatamente aqui, ó. Bora ver, bora ver, bora ver. Ó lá, ó. Panfleto flecha envenenada. É importante que depois que vocês pegarem o panfleto, façam a leitura do documento. E automaticamente o Arthur Morgan vai aprender a criar essas flechas. Próximo ingrediente são as penas de voo, que podemos obter abatendo as aves que cruzam os céus do Red Dead Redemption 2. E sair do estado de New Hanover, mais ou menos no turno da manhã, vocês conseguem encontrar com facilidade. Outro material é a Salve a Oleandro, que vocês vão encontrar nos pântanos do game, exatamente nestes pontos que vocês estão vendo aí. Olha aí, galera. Bem aqui, ó. Salve a Oleandro. Então bora lá pegar essa aqui também. Olha ali, ó. Vixe, mano. Ó o jacaré, velho. O maluco tá bravo. Bora sair de perto. Bora sair de perto. E também não podemos nos esquecer das flechas comuns. Isso aí basta vocês comprarem um armeiro qualquer lá no catálogo. Vocês vão na opção de munição e compram as flechas comuns. Beleza. Cadê? Olha aqui, ó. Flechas envenenadas. Então bora lá, hein, galera. Ó o bicho bem ali, ó. Ih, o bicho tá de costas, mano. Acho que ele não percebeu minha presença não, hein. E olha lá, ó. É, fi. O bicho tá distraído. A assessora não tá distraída. Tá distraída ela. E aí? Ó. Bora lá. Caraca, velho. Solta. Solta, mano. Caramba, galera. O bicho derrubou o John, mano. O bicho é ligeiro, velho. Opa. E rapaz, olá, mano. Uma serpente aqui, olha. Cascavel. Beleza, hein. Terceira pista. Pronto. Agora ela vai aparecer. Ixi, mano. Solta. Solta, rapaz. Beleza, galera. E o bicho tá vivo ainda, hein. Caraca, mano. Pensei que ela vinha pra cima de mim. Ah, mano. O bicho tá aqui, ó, galera. Caraca, velho. Conseguimos abater a Sussuarana, hein. E, galera. Com a presa da Sussuarana lendária, vamos criar um amuleto. Que nos concede um aumento permanente em 10% no ganho de experiência do fôlego. Ih, galera. Ó, se liga aqui. Caramba, bicho. Dei sorte, hein. Apareceu um branco splash, mano. Bem aqui. Ah, mano. Vou pegar e sair correndo. Ah, perdeu. Cavalo é meu agora. Bora lá, Rachel. Traz a Sussuarana aí. Vixe, minha voz tá rouca pra caramba. Bora sair daqui, hein. Caraca, mano. Olha aí, ó, galera. Se liga aí. Mais um branco splash, hein. Beleza, hein. Acabei de fazer vínculo com o branco splash. Agora vamos voltar aqui pra Rachel. Nosso puro sangue inglês. E vamos seguir com a nossa viagem, hein. Fomos até o armadilheiro mais próximo. E em seguida é uma loja clandestina para criarmos o amuleto presa de Sussuarana. Opa. Estamos chegando aqui no armadilheiro, hein. Bora ver. Tá aqui o sujeito. Bom, galera. Acabei de chegar aqui no armadilheiro. Finalmente consegui fazer a venda da carcaça da Sussuarana lendária. E também consegui extrair a presa da Sussuarana. Tava olhando aqui alguns trajes. E tem aquele traje ali, ó. Fera caçadora. Mas para que possamos fazer este traje, também vamos ter que caçar o lobo lendário. Portanto, isso aí vai ficar para um próximo vídeo. Beleza, hein. Amanheceu. Fiquei esperando aqui um tempinho. E vamos entrar na loja clandestina aqui. Localizada em Van Horn. E aí, coroa. Tudo bem? Parece o Leôncio, mano. Leôncio com cabana de índio ali, ó. Então tá bem aqui, ó, galera. Terceira opção. Amuleto presa de Sussuarana. Aumenta permanentemente em 10%. O ganho de experiência em fôlego. Beleza. O amuleto foi adquirido. E automaticamente fica equipado no nosso personagem, hein. Olha lá. Com pendio atualizado. Amuleto presa de Sussuarana. Uou. Então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Esse aí foi o vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Peço desculpas pela minha voz. Cara, tá pior do que no último vídeo, mano. Hoje eu tô 100% rouco. Comecei mais ou menos e acabei piorando. Mas é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Gostaria de agradecer a todos vocês pelos mil inscritos que nós havíamos alcançado na sexta-feira. Hoje tá com um pouco mais de mil inscritos. Tá com mil e cinquenta e nove inscritos, eu acho. Enfim. Muito obrigado pela força, galera. É isso aí. Tamo junto. Falou. Até o próximo vídeo. Fui. Fiquem com Deus. Fiquem na paz. Yeah.